O que? Cara... Vem. Cara, acho melhor a gente não fazer isso. Tamo invadindo uma escola pública à noite. Podemos ser denunciados. Cara, esse lugar é mal assombrado. Se a gente captar alguma coisa, a gente vai fazer milhões. Se chegou até aqui, não faz isso comigo, cara. Tá bom, vambora. Vambora! Não, não consegui enxergar nada. Fica quieto, quieto. Vem, me segue, me segue, me segue. Filma lá em cima. Fica quieto, quieto, quieto. Preciso ver se não tem ninguém aqui. Vem, vem, vem. Cara, era isso que eu tava procurando. Isso. Você tá filmando? Tá filmando isso? Eu quero boas tomadas de tudo isso aqui. Cara, será que os boatos de eventos paranormais aqui nessa escola são reais? Eu espero que sim. Eu quero captar alguma coisa de verdade dessa vez. Ainda não dá pra acreditar na tragédia que houve aqui há 15 anos atrás. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos gravar a primeira tomada aqui. Eu só vou encaixar uma luz aqui. Um, dois, três, nação. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso perfil Caçadores de Fantasma. Essa noite. Essa noite viemos visitar uma escola, mas não uma escola comum. Há boatos de que esse lugar seja mal assombrado. Pessoas relatam escutar objetos caindo, coisas quebrando, vozes em momentos em que não há ninguém nessa escola. Nenhum professor, nenhum aluno, nenhum faxineiro. Ninguém. O que é muito estranho. Essa noite, meu cameraman Jonas e eu vamos estar usando duas das mais sofisticadas câmeras. Lanternas, uma luz de emergência. Sem contar que uma dessas câmeras tem visão noturna. Se tiver alguma coisa nesse breu que a gente não consiga ver, a câmera vai captar isso pra gente. Sim, sim. Estamos agora vagando pela escuridão dos corredores dessa escola. Tentando buscar qualquer acontecimento ou fenômeno que provem que os boatos são reais. É realmente muito escuro aqui. E muito fácil de se perder aqui também. Nós vamos tentar caminhar até o... Shhh, o que foi isso? Escutou isso? Você escutou isso? Shhh, vem, vem, vem. Isso vem daqui, vem daqui. Cara, eu te falei, eu te falei, caramba. Meu Deus, de onde vem isso? Isso aqui vem daqui, vem daqui, cara. Vira e vira. Desliga a luz, desliga a visão noturna. Foi só um gato. Era um gato? Mas que droga, era um gato. Impressionante. Achei que a gente ia achar alguma coisa de diferente dessa vez. Calma, cara. Calma? Esse lugar é tão mal assombrado quanto um guarda-roupa. Quer um conselho de amigo? Fala. A gente não vai encontrar nada de diferente aqui. E tamo correndo risco de ser preso. O que eu quero dizer é que não vale a pena, Roger. Tá, tá bom. Tá bom, vai. Vamos embora. Cara, esse não é o caminho. Não, a gente veio por aqui. Não, nós viemos de lá. Não, eu lembro. Tinha quadra, a gente veio por aqui. Tá, mas essa não é a mesma quadra. Como não? Não tem importância, a gente acha outra saída. A minha bolsa, caramba. Eu esqueci minha bolsa com as minhas coisas lá. Eu pego sua bolsa pra você, mano. Não, pode deixar, eu pego. Só me dá a câmera. E eu aproveito também pra fazer algumas filmagens. Esse lugar é medonho. O que é isso? Corrente. Caramba, viu? Droga. Aqui, aqui, achei. Mas que droga é essa, hein? O que foi, cara? O portão, cara? O portão bateu sozinho. Eu te avisei, esse lugar é perigoso. Cara, pode ter sido o vento. Cara, olha o tamanho disso daqui. Alguém mexeu nisso aqui. Você tá gravando? Pessoal, acabamos de registrar. O primeiro evento paranormal já registrado em câmera. O portão, esse portão, ele simplesmente bateu. Sem que ninguém tenha mexido nele, nem nada do tipo. Não, deve ser algum engraçadinho. Sabe que a gente tá aqui. Se tiver alguém aqui zoando com a gente, isso não vai ficar barato, beleza? A gente vai chamar a polícia. Cala a boca, Roger. Mas que droga é essa, hein? Meu Deus, o que é isso? Deus, cara. É você que tá zoando com a gente, seu babaca. Vai se ferrar. Cala a boca, Roger. Eu resolvo. Olá, por favor, não denuncie a gente. Não tamo fazendo vandalismo. Só tamo gravando um vídeo inocente. Por favor. Isso. Obrigado. Isso, isso. Caramba. Qual o seu nome? Meu Deus. Jonas. Vamos embora, cara. Vamos embora. Socorro, por favor. Alguém me ajuda. Roger, tem alguém aí? Se sairmos daqui, as pessoas vão ter que ver isso. Roger! Tá muito escuro aqui. Preciso ligar a visão noturna. Ah... Tio. 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 AAAAAAA.